Essa tranca foi quebrada. O ladrão foi esperto usando cartões para apagar as pistas. A imagem de um animal extinto vale uma fortuna para o ladrão que vendê-lo. Aqueles pobres animais empalhados. Então era isso que ele queria. Está me escondendo alguma coisa. Sabe qual é o problema do nosso relacionamento? Sempre me deixa chegar perto demais. Com licença. Tenho um encontro com um poste arranhado. Não vamos dificultar as coisas. Não sei porquê, mas é sempre assim. Selina! Não sei porquê, mas é sempre. Não sei porquê, mas não sei porquê. Imagineе que a arma entrou lá em casa. Olhe quente. Drive-se a를 numa raiz então. Aqui dentro!